Ilustres amigos do canal, tudo bem? As taxas do Tesouro Direto não caíram não, elas desabaram nessa primeira semana de agosto e assustou muitos investidores que compraram títulos há pouco tempo. E nós falaremos sobre isso, por que as taxas caíram se a taxa Selic subiu. É essa relação que eu quero te explicar e também trazer para você agora as taxas estão ruins mesmo? Estão boas? Qual é a expectativa futuro? Se você já sabe que 2022 é o ano da renda fixa e você pode ganhar muito nesse ano, eu já te convido, inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele sino da notificação, porque diariamente tem vídeo novo aqui no canal, mesmo sábado, domingo, feriado, todo dia é dia de você aprender. E eu vou explicar em detalhes para você, só que antes, se você não sabe, dia 11 de agosto, a nossa primeira live do canal. E olha, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para você fazer a sua inscrição e ser lembrado dessa aula lá, porque nessa data eu vou sortear um livro aqui para você. Eu não sei em qual dos dois lados está o livro, mas é um livro sobre Howard Marks e os ciclos de mercado, para que você entenda como aproveitar esse momento. Vai ser uma aula gratuita e eu vou sortear esse livro e enviar gratuitamente para um de vocês. Por isso eu renovo o meu convite aí. Vamos lá. Falando então aqui já das taxas, então, que vem caindo desde o dia 19 do sete. Esse aqui é o pré-fixado 2025. Veja que dia 19 do sete encontrou a mais alta taxa em 13,52. Depois, no dia 21 do sete, 13,49. E aí, só foi caindo, de maneira que na última sexta-feira, a taxa de fechamento foi 12,17 para esse pré-fixado. Temos um cenário bastante semelhante para o pré-fixado 2029 com relação às taxas de fechamento. Veja que as taxas não estão caindo, elas estão despencando. E aí, a primeira pergunta que as pessoas fazem. É hora de marcação a mercado? E eu quero deixar aqui bem claro para você nesse momento. De forma alguma, se você comprou um título e você comprou há menos de 30 dias, não se pode nem pensar em falar em marcação a mercado. Porque por mais que o seu ganho percentual seja bom, em termos de valores, é muito pequeno. E além disso, se você comprou há menos de 30 dias, tem um IOF aí que pode comer um bom, bom percentual desse seu lucro. Então, a primeira informação para você é essa. Grave aí. Marcação a mercado é algo para você pensar em alguns anos. Porque aí sim, os juros compostos vão se acumulando e aí você vai ver um resultado interessante. Gravou aí? Essa é a minha opinião. Eu não faço aqui indicação de investimento. Mas vamos voltar aqui então e trazer para a nossa planilha as informações que você precisa saber. Vamos começar falando então das taxas do prefixado 2025. Taxas de abertura. Aquela primeira taxa do Tesouro Direto. Veja aí no canto esquerdo do seu vídeo. R$12,75 foi a taxa do dia 2 de agosto, a última segunda-feira. E as taxas tentaram se manter altas, mas desde então elas despencaram. Caíram na quarta para a quinta e da quinta para a sexta. E aí, quero voltar aqui e trazer outra explicação para você. O que aconteceu? Primeiro movimento. A taxa Selic caiu e foi anunciada essa queda na quarta-feira. Então na quinta o mercado já amanheceu despencando. E aí você me pergunta, mas por quê? Por que se a taxa Selic subiu? Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. O mercado vive de expectativa. Ele antecipa o que vai acontecer. E no comunicado então do COPOM, o Comitê de Política Monetária, eles divulgaram o seguinte. Olha, aumentamos a taxa de juros em 0,5%. Foi para R$13,75. Só que a nossa expectativa agora está incerta. O mercado está muito volátil. E se nós aumentarmos, se aumentarmos, será em 0,25. O mercado então aí da renda variável comemorou, porque entendeu que pode ser o fim do ciclo de alta. E quando o mercado de renda variável comemora, começa a subir lá e cair na renda fixa aqui. Porque se não vai ter mais aumento da taxa de juros, a renda variável passa a ficar mais interessante. Então o mercado antecipou essa expectativa. Trouxe ela para cá como se já fosse uma realidade que pode acontecer alguns meses à frente. Por que alguns meses? Eu venho dizendo. O fato dela parar de subir não quer dizer que ela vai cair. E venho falando isso semana após semana aqui no canal. Então esse foi o primeiro evento, de quarta para quinta. E de quinta para sexta, saíram dados do mercado americano. O mercado maior que nós temos no mundo. E o que disse lá? A questão do desemprego ficou bem baixa. Foram gerados muitos, muitas vagas de emprego. O famoso payroll. E aí o mercado comemorou ainda mais. As taxas caíram ainda mais. Esses dois principais fatores é que vem então derrubando as taxas nessa semana. Mas vamos lá. A taxa então ficou em 13,06. Essa taxa está boa ou essa taxa está ruim? Aliás, corrigindo. 12,06 a taxa da última sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui nas taxas médias mensais que nós estamos tendo aqui para esse tipo de título ao longo de todo o seu histórico para você compreender melhor. Vamos lá. Aqui eu trago para você todas as taxas médias mensais desde o janeiro de 2022. Então estamos trazendo aí sete meses mais o mês de agosto para completar oito meses. O que você já vê aí é que as taxas estavam subindo até o mês passado. Olha no canto direito do seu vídeo, na cor verde, a taxa média do mês de julho. 13,12% foi essa taxa média. Foi disparada a maior taxa média e a única que ficou acima de 13%. Agora, no mês de agosto, a taxa média está em 12,49. Desses primeiros cinco dias úteis. É bem verdade que estamos no início do mês. Então esse 12,49 ainda não é uma referência para o mês. Só que para piorar, na última sexta-feira, a taxa ficou em 12,06. Olha aí agora no seu vídeo, no canto esquerdo dele, a data do dia 5 do 8 e do lado dele a taxa em amarelo. Você já sabe que se a taxa mudou da cor verde para amarelo, significa que saiu do melhor quartil. Aliás, não saiu no dia 5, saiu no dia 4. Mas veja a queda que aconteceu desde a última sexta-feira, dia 29 do 7. Essa taxa tinha chegado a 12,90. E agora ela despencou para próximo de 12%. Foi uma queda muito, muito acentuada para esses últimos dias. Então, primeira informação, a taxa está boa? Não, a taxa, olhando para o histórico, piorou bastante. E agora ela mudou de uma taxa boa para as 38 piores taxas em 2022. Repetindo para você, em termos percentuais, essa taxa de 12,06 está entre as 38% piores taxas em 2022. Espero que você entenda aqui. Agora, quando nós abrimos um prazo maior, um prazo, por exemplo, de 2 anos, aliás, desde 2020, para facilitar, essa taxa não está de toda ruim. Não estou falando que está boa. Estou dizendo que não está de toda ruim, porque está entre as 34% melhores taxas. Então, veja, o momento não é dos melhores para que você possa investir para o longo prazo. Já tivemos momentos melhores. Olha a esquerda do seu vídeo aí, você vai reparar duas taxas aí que eu vou colocar em negrito agora. Aí, na cor verde, a taxa média do mês de julho e a taxa média do mês de junho, mês 6. As duas taxas médias ficaram bem acima e estavam na cor verde, no melhor quartil. Então, anota aí, o melhor quartil vai quando nessa semana? Entre 12,59 e 13,51. Vou repetir para você gravar, 12,59 e 13,51, porque 13,51 foi a melhor taxa desse título ao longo de 2022. Aliás, ao longo do histórico desse título. Muito bem, agora vamos falar do preço. Você já viu que a taxa não está das melhores, mas não quer dizer que está ruim. Ela não está entre as melhores, ou seja, não é uma boa taxa nesse momento. Agora, em termos de preço, você quer comprar para realizar marcação a mercado nesse título que vence em janeiro, janeiro de 2025. Está bom ou ruim? Olha o preço aí na sua tela, no centro, na cor vermelha, 7,61,15. Esse preço é o preço mais caro que nós já tivemos para esse título. Em outras palavras para você, está péssimo, péssimo para marcação a mercado. Ninguém te fala isso, a não ser aqui no nosso canal. Vou até baixar aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Olha aí no gráfico. No retângulo verde, você tem a marcação do melhor quartil, ou seja, aqueles 25% melhores preços históricos. Está aí marcado. E o limite vai até 7,32. Olha o que aconteceu aí no preço, na cor vermelha, no canto direito. Olha ele disparando essa semana. E por que ele disparou? Porque você precisa entender essa relação que eu falo para você. Toda vez que a taxa, então, está caindo, o preço sobe. É por isso que você tem que comprar com uma taxa boa. Porque a taxa cai, o preço caiu, ficou mais caro. É o que aconteceu exatamente nessa semana. Preço disparou e a taxa aí caiu. Então aí as pessoas ficam assustadas com essa variação. Mas se você entende essa relação, você não se assusta. Em resumo para você, a taxa não está entre as melhores e o preço está péssimo. Péssimo para a marcação mercado. Entendeu aí? Agora eu vou te explicar e tentar trazer aqui alguma projeção para você em relação ao curto prazo de pré-fixado para as próximas semanas, para que você possa se situar. Só que se você já está gostando desse vídeo, dá aí aquele super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. E eu quero te indicar um vídeo que eu gravei aqui sobre a taxa Selic. A queda da taxa Selic e como ficam os investimentos para um ano, dois, três, quatro, até cinco anos na renda fixa. O vídeo está aqui no alto e você vai gostar, tenho certeza, porque foi um dos mais assistidos. Vamos lá. Vou trazer aqui para você os juros futuros. Quanto que o mercado espera que vão estar os juros em 2025? Por que isso é importante? Esse dado é relevante porque é ele que define a taxa do pré-fixado. É exatamente isso. Mercado de juros futuros define para onde vai a taxa do pré-fixado. Cada ponto aí na sua tela é uma taxa mensal. E aí você lembra que eu havia traçado e mostrado para você toda semana essa reta na cor branca. É uma linha de tendência de alta que ela vinha se mantendo desde lá, janeiro de 2021. Mês após mês, essa taxa vem se mantendo em alta. Agora eu vou aumentar aqui no gráfico para você verificar o que aconteceu exatamente nos últimos meses. Está aí na sua tela. Repara comigo, um retângulo na cor amarela do alto. O que significa isso? Essas taxas na semana retrasada haviam tentado superar aí as máximas históricas. Não conseguiram. Voltaram então na semana retrasada ainda para esse retângulo na cor verde. E agora, veja que elas furaram a linha de tendência de alta na cor branca. Isso significa um momento já confirmado? Não. Porque a taxa é mensal. E nós ainda temos três semanas aí. Mas já é um indício aí de enfraquecimento então das taxas. E aí eu quero mostrar para você também o RSI, que mostra então aí a força dessa taxa. Toda vez que ela chega aqui próximo de 70, ela começa a fraquejar. E agora já está aqui em tendência de queda. Então veja aqui no mensal, mostrando aí um enfraquecimento. Mas eu gosto de olhar também aí no semanal. E é esse gráfico que está aí na tela para você entender melhor. Veja que no semanal, ela já furou as duas principais informações que eu trago aqui para você. E aí no semanal, eu gosto de olhar também a média. Veja aqui a média da cor verde, que é a média de 20 dias. Já começa aí a ficar flat, a ficar aí estável. E ou seja, pronto para apontar para baixo. Aliás, eu diria que está levemente apontando já para baixo. Isso não é um sinal positivo. E as outras médias ainda estão subindo. Tanto a de 50 quanto a de 100 períodos. Só que veja aqui o RSI. Ele já está apontando para baixo de 50. Abaixo de 50 já é uma preocupação no semanal. Toda vez que ele está acima, é uma tendência maior de alta. Veja o que aconteceu. Novamente, chegou próximo de 70. Olha o histórico. Quando ele chega próximo de 70, é um movimento que dificilmente pode subir mais. E quando ele está abaixo de 50, é um movimento que pode cair mais. Então você repara aí que no semanal ainda há espaço para mais queda. Então é isso que eu quero trazer para você, para você se preparar. E por fim, trazer aqui no diário o que está acontecendo no movimento diário nessa mesma situação. A linha de tendência de alta já foi rompida com força. Só que aqui no diário tem um dado muito, muito interessante que eu gosto de trazer e detalhar para você que realmente está interessado. É a retração de Fibonacci, que eu vou traçar ela aqui agora para você. Olha que interessante. No diário, nós até temos espaço para uma queda maior. Fazendo essa retração, ela pode chegar então aí, mais ou menos até entre 11 e 90. Talvez seja o mínimo aí que foi onde ela tocou. Mas a retração de Fibonacci está parando aqui, exatamente em 12%. Ou seja, a taxa ainda pode cair? Pode cair sim, quando nós olhamos aqui na taxa diária. Então não se assuste se ainda houver outras quedas aí que aproximem essa taxa para uma taxa mais próxima de 12%. Significa aí que vai cair? Não está dizendo que vai cair. Mas existe sim uma probabilidade ainda dela ter uma leve queda ao longo desses dias. Não se assuste. Mantenha-se aí com a mente em dia. Porque eu volto a dizer para você, 2022, o ano da renda fixa. E se você não entendeu ainda por que é o ano da renda fixa, está na hora de você entrar para o clube de membros. No clube de membros, que eu deixo o vídeo aqui no alto, você recebe vídeos exclusivos de como está a economia mundial. E as fragilidades só estão aumentando. Na próxima semana eu devo atualizar o vídeo com os indicadores antecedentes. E você vai ver então que as fragilidades só estão aumentando. Eu vinha dizendo aqui no nosso canal há aproximadamente aí duas semanas para você se manter com a mente em dia. Porque as taxas não ficam só subindo. E eu falava, mantenha aí a sua mente em dia porque as taxas vão virar e elas podem cair. Só que eu volto a dizer, mesmo com taxas caindo, para o médio prazo, para os próximos meses, e inclusive para 2023, oportunidades vão aparecer. Não duvide. Acredite no que eu venho falando aqui para você. Muito bem. Vamos falar agora então do prefixado 2029. Está aí a taxa para você na sua tela, as taxas diárias. Falando de agosto de 2022, você já vê aí as taxas caindo. Começaram em 12,83, chegaram em 12,90 e o mesmo movimento do prefixado. Quinta e sexta, literalmente desabando. Fechando então aí na sexta-feira em 12,33, no dia 8 de agosto. 12,33 está bom ou está ruim? Veja que agora não está uma taxa das melhores. A melhor taxa média mensal foi também a taxa média do mês de junho. Julho, perdão, mês 7. Que está à direita do seu vídeo na cor verde. 13,21. Então a taxa da última sexta-feira, 12,33, não está entre as melhores. Mas veja que ela está muito baixa em relação a esse histórico recente. Porque julho subiu muito. Agora no mês de agosto ela vem caindo. Então veja que essa taxa não é uma taxa das melhores. E você repara aqui na sua esquerda do seu vídeo. Veja as datas que nós temos aqui e a variação das taxas toda vez que elas tiveram alteração. Olha nessa semana aí. Na sexta, a sexta retrasada, que foi dia 29 do sete, a taxa chegou a 13,03. Olha aí a esquerda no alto. Estava na cor verde, no melhor quartil. E aí depois, nessa primeira semana de agosto, apenas no dia 3 do 8, ela voltou para o melhor quartil, que foi 12,90. E agora ela continuou caindo, 12,33. E aí você pergunta, aonde está o melhor quartil? Anota aí no seu caderninho. Varia entre 12,88 e 13,59 agora. Considerando então somente as taxas de 2022. Por que somente 2022? Esse título foi lançado em fevereiro de 2022. Então nós não temos um histórico mais longo como nós temos do prefixado 2025. Entendeu aí? Pegando de fevereiro de 2022, quando ele foi lançado, até agora, agosto de 2022, o melhor quartil. O intervalo das 25% melhores taxas está entre 12,88 e 13,59. Então essa taxa de 12,33, eu preciso ser sincero com você. Está entre as 45% piores, piores taxas em 2022. Em resumo para você, novamente, o melhor momento já passou. Mas a taxa está ruim? Não, ruim não está. Mas também não está boa. É isso que você precisa saber. Está praticamente naquele intervalo. Nem bom, nem ruim. Já tivemos taxas melhores. E aí você pergunta, quando foram as taxas melhores? Olha na esquerda do seu vídeo aí, as taxas médias mensais. No mês de julho, 13,21. Então nós tivemos taxas acima de 13% recentemente. Vai voltar? Eu até acredito que no médio prazo possa sim voltar. Porque eu volto a dizer, nós teremos muitos eventos aí nos próximos meses que podem trazer instabilidade. Mas nesse momento, agora, para viver o presente, não está das melhores. E o preço? Lembrando, o preço do pré-fixado 2025 estava no pior preço. O preço mais caro. E esse preço do pré-fixado 2029? Olha aí no centro da sua tela. 47641. O que significa esse preço? Está entre os 11. 11% piores preços. Por isso ele está na cor vermelha. E aqui no gráfico você já observa. Tivemos preços mais caros? Sim, tivemos preços mais caros desse título. Olha aí no gráfico na cor vermelha. Mais para o canto esquerdo do seu vídeo. Lá no mês de abril, nós tivemos um preço acima de 490. Então tivemos preços mais caros sim. Agora olha para o lado direito do seu vídeo. Veja aí essa elevação no gráfico na cor vermelha. Quase próximo de 480. Foi o preço que fechou. Para ser exato, 476. E o quartil? Os 25%, melhores preços históricos, está em 454. Veja como já fugiu bastante. Em resumo para você aqui. A taxa está ali intermediária. Nem boa e nem ruim. Agora o preço está ruim. Se você quer marcação a mercado, nós já tivemos momentos melhores para comprar esse título e aguardar então esse título subir de preço. Anotou aí? É isso que eu quero fazer para você. trazer informação clara, específica, didática, simples, que você entenda e aprenda a investir com independência. Por isso, eu volto a falar com você, dia 11 de agosto, a nossa primeira live. O investimento perfeito na renda fixa. Não perca. E olha, se você quer saber de marcação a mercado, eu deixo a nossa playlist aqui no alto. Vão gerar oportunidades nos próximos anos para você ganhar, às vezes, 100%, 200%, 300% se você souber investir na renda fixa. E olha, tem vários vídeos lá explicando para você e são gratuitos. Assista para você entender melhor. Vamos lá, prefixado 2033 e as taxas aí na sua tela do mês de agosto. Lembrando, esse prefixado, ele paga juros semestrais. Então, a dinâmica dele é diferente do 2025 e do 2029. Somente para você entender. A taxa começou aí a 12,92 no mês de agosto. E na última sexta-feira, a taxa de abertura ficou em 12,47. Veja aqui também, em queda, nesse mês de agosto, dessas cinco taxas, é a pior taxa desse mês de agosto. 12,47. Repara que, comparando com as taxas históricas mensais, também está bem ruim esse 12,47. Ele está se equiparando aí à taxa média mensal do mês de maio, que foi 12,48. E está muito, muito distante da melhor taxa média mensal que nós tivemos aí em julho. O que eu quero dizer para você com isso? Está ruim para a marcação mercado? Eu vou te mostrar aqui agora para você entender. Tanto em termos de taxa, quanto em termos de preço. Vamos primeiro olhar. Na sexta retrasada, que foi a última sexta-feira do mês de julho, a taxa estava em 13,13. Olha aí no alto do seu vídeo a marcação que nós temos lá. Depois você começa a verificar que as taxas todas aí ficaram em amarelo, praticamente. Somente na última quarta-feira que não. Então grava. Saiu de 13,13 para 12,47%. Essa taxa está boa ou está ruim? Essa taxa está exatamente entre as 50% melhores taxas. Ou piores taxas, porque vai dar no mesmo. Por que que acontece isso? Nós pegamos as taxas de fevereiro até agosto. Esse é um título que foi lançado este ano. Fevereiro de 2022. E quando olhamos então aí, as taxas, está exatamente no nível intermediário. Nem bom, nem ruim. Essa que é a grande verdade aí para você. Só que aí você me pergunta, a respeito do preço. Esse título está bom ou ruim para a marcação ao mercado? Como esse título é um pouco mais longo, ele está com oportunidades melhores. Vejam aí que ele está ainda na cor verde. Ainda eu estou dizendo. Porque se continuarmos esse movimento de queda de taxa, eu posso garantir para você mais algumas quedas e ele vai sair do melhor quartil. Ele está entre os 25% melhores preços em 2022. Se você olhar o gráfico aí do alto, está aí para você. O limite do quartil vai até R$ 878. E agora o preço atual está em R$ 874. Então veja no cantinho direito do seu vídeo que ele está quase saindo desse retângulo verde aí que está demonstrado aí para você. Meus amigos, finalmente, o que eu quero dizer aqui para vocês. As taxas caíram e muita gente se desesperou. Achou que a oportunidade acabou, que a renda fixa terminou. E eu volto a dizer aqui para você com uma certa convicção. E mais do que isso, uma transparência que eu sempre trago aqui nos nossos vídeos. O ciclo da renda fixa permanece. Só que a renda fixa não fica só subindo. Você precisa entender sobre isso, sobre essas variações. Acalme-se, tenha cautela e prudência nos seus investimentos. Saiba investir nos momentos de maior pânico e ter paciência quando a taxa está caindo. Tenha caixa porque os momentos da renda fixa não terminaram. Você precisa investir com calma e com visão de futuro. Não adianta nada fazer um bom investimento e dali duas, três semanas com a taxa caindo, querendo resgatar, porque já ganhou bastante. Se você for olhar em percentuais, talvez sim, mas em resultado, em termos de reais, é muito pequena a sua rentabilidade, aí em menos de 30 dias. Por isso eu deixo esse recado. O ciclo da renda fixa está só no início. Eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês aproveitem muito essa semana com as suas famílias, principalmente nesse domingão. E vocês acompanhem aqui as variações de taxas e de preço. Um abraço e até o próximo vídeo.